Eu tenho ego, essa é sua habitude Mas quem me conhece sabe que eu sou humilde Confiança no taco, me chame de Tiger Woods Para todos, rapa, braga, um dia de Schofield Para todos, rapa, braga, um dia de Schofield Minha maldade está na mente Você não vai aguentar, você falou PK Até porque você sabe, mano, que eu chego mostrando Mostra a lista, errei, ai Você parou do PK Do verdadeiro, eu sou Deus Então na batalha, pão no cu Você tem PK, cu demais E aí, você entende, meu mano, é que eu vou além É PK, faz história, é igual Pac-Man Só que rimando, meu mano, eu sabia que você é um vacilão Eu faço igual Tupac, você é um mapa Então eu te juro para o Paquistão Você não conta com a sorte lá do trevo, então pode vá Eu vim te matar com a fome do Trevor do GTA Aê, você sabe, você falou de terapeuta Falou do prod, na sua cara será feita Aê, subeu, calma, sabe que é cuzão Eu vivo com a alma, falou que sua alma vai dar pra incomodar Sem isso, cheira a dor, se faz carreira, não acomodar E aí, ei, ei, ei Sua camisa é da Juventus, rima, você não colabora Pode ser Juventus, porque sua rima aqui tá velha senhora Mas calma, que é velha senhora É a camisa do Del Piero 21 Tô de bala, continua a história Porque ele era 21 também Você sabe, camarada, aqui tá dizer assim Até porque rima você não topa 21 é baralho, você não ganha aqui nesse ano de Copa Aê, você não entende, ô seu arrombado Até porque você sabe que rima aqui em flama Até porque verso é improvisado Pode ser baralho, porque eu trato hip-hop sempre como a damba Ô, você é mó vacilão, mandei um depoimento Mas matei alguém que falou o seu nome em vão Essa minha filha, que eu não tô com a alma Eu sinto trabalho, que eu moro, eu tô sagrado Demorou, 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 demorou Não hesita em vão, eu rima aqui na forma Hoje sua cabeça é em vão Entre o bem e a plataforma Eu não entendo a mistilada A segunda vez que euando Até porque você sabe que sei Him si porque como a damba Vou ficar Eu faço agora uma analogia Você parece o Reijuna, escuí do Ceballia Essa que é a vida, o resto é me mando o que eu sei Eu aceito a textura, com o pênete do Silvio Demorou, demora, demora, demorou Tem uma mão de chave, quem ficará aqui Pra ganhar tinta, inventando palava Aê, você sabe que eu sou forte Tá inventando palavra que vão te chamar de titularismo A verdade, né, moleque, você é aqui A pior imensão é dizer que você é o MC Essa aqui é a pinta, né, mano, então desiste É uma invenção porque simplesmente não existe Eu sou MC, só que eu tô aqui com o microfone Só que antes de MC, você tem que ser sujeito homem Falou de pipipi, só que você é o malata Só que na sua quebrada você é o pipipilanta Aê, você tá vendo o vacilão? Você falou de matemática e vice fraco na batalha Pra quem estão? Aê, já morou que eu chego improvisando Sabe por que, meu truta, que eu vou no meu caminho Falou de roda, né, roda da Jequitia Eu sou... você é Silvio Santos, eu sou Pilada E você vai conhecer o jogo do aviãozinho Eu sou pipipilanta, aqui é verdadeiro É que na quebrada eu sou pilanta Eu não corre de marreteiro, não corre de marreteiro Meu mano, tu tá bem ligado, meu parça Que eu vou seguir improvisando no corre de marreteiro Aqui a rima é rara Eu tô vendendo bala e hoje a bala é na sua cara Aê, tu tá ligado, meu parça Você é menino Eu tô vendendo um pino e o fone que você é fino Aê Só que eu falei de Jequitia Demorou sem maldade Não é a bom Vou te bater à vontade Sabe por quê? O talento é raro Se é papo, papo de marca de perfume Vou tomar seu pute caro Aê Aê Pode passar É Jequitia Porque aqui você deu pala É Jequitia Já que tá mandando mal sair dessa batalha Aê Você não pegou Então você sabe, parça, que é rima Que aqui é sem calor Aê Você falou de bala Meto gol igual de bala Você é só coteína Deve ser da gangue dos bala Do GTA Aê Você falou que eu não pode faz Segue uma pesada Conteúda pra somar Eu uso a bala Meu parça tá improvisando Mas eu uso a bala Eu que tô usando E você que não tá pagando Você não tá pagando Meu parça Você se fodeu Eu uso a droga que eu quiser Porque quem pagotou eu Demorou? Só que você não Saca a rolha Falei de GTA Quer ganhar Traição Trevor De quatro folhas Aê É futebol Pode pá Aê É futebol Então pega esse sotaque O flow é do Play 1 Então pega o Roberto Carlos No ataque Aê Aqui é Roberto Carlos Você tá debaixo dos meus pés Ô Roberto Carlos Eu concordo com você Mas não me foda Eu te aposentei E você foi cantar na Globo Aê Aê Eu não compreendo Toda época foda Eu jogava ninguém Tá bom, Kurt? Prazer, eu sou o Péu Roberto Carlos Quem vai ganhar de você? Esse cara sou eu Aê 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 A pessoa quer me falar Do Ibrahimovic E lá do Santa Cruz Que a ideologia Do Ibrahimovic Mas Aê Por que você encaixa Do Ibrahimovic Aê 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 Até porque Camarada A palavra Já vou disparar Aê Cê tá ligado O rima Cê aluga A bicicleta Seu parceiro Te enquadrando Na dupla Cê tá ligado Que eu chego Improvisando Meu truta Que agora Eu vou te matar Num verso bem pesado É estilo Oakley Então demorou E segue Mas pesado Eu já chego É sem caô Porque palavra boa Aqui o Péu Disparou Oakley Jack Fleck Leck Fleck Jack Que eu não tenho Fleck flow É modalidade Eu atinjo a glória Peleco Uma modalidade Fez muita história Então Fica suave Meu truta E segue Uma pesada Eu não te espanco Nessa disputa Até porque Eu sou verdadeiro Aqui tá escrito Tang Eu sou tang Eu não andava O flow de mensageiro Aê Cê tá sabendo De você na dó E segue Uma pesada Deixo Você só o pó Sabe por que É só o pó Vê se é cachuco É tang Porque cê cheira O pó de suco Aê Cê tá ligado Sozinha É de Youtube É suco Midnight Club Aê